Gente, deixa eu falar uma coisa, casei, sim, estava sumido, mas, é, porque eu tava casando, já tem tudo por aí, eu mesmo tô vendo agora, tô comendo antes de entrar na festa de novo, então, tá tudo sendo filmado, eu vou aparecer depois, podem ficar tranquilos. Tô muito feliz! Tá feliz, Blay? Então grita! Gente, só pra vocês não falarem que eu não tô postando nada, agora eu vou entrar de novo na festa, eu e Blay, Blay já tá de óculos também, ó, na frente minha motinha é assim, e atrás, ó, mostra, temos latinha, gente, sem capados!